Aqui, dupla suspeita de roubo e receptação é presa em Divinópolis. Entre os presos está um assessor parlamentar, é isso mesmo. Armas e várias mercadorias foram apreendidas com a dupla. Dá uma olhada aí, vai! Tiago Melo Pacheco, de 30 anos, e Kennedy Nunes da Silva, de 26, foram presos no bairro Esplanada, em Divinópolis, suspeitos de roubo e receptação. Segundo a polícia militar, uma caminhonete carregada com roupas infantis foi roubada no bairro Quintino. Foi levado uma Fiat Toro, de cor branca, com dois celulares e mais uma mercadoria, cerca de 6 mil reais em roupas infantis. Nisso, os autores evadiram no veículo roubado no sentido rodovia MG 050. Um dos celulares roubados foi rastreado e os suspeitos foram localizados no bairro Esplanada. Priorizamos o rastreamento, o patrulhamento no bairro Esplanada, onde nós suspeitamos de dois indivíduos que estavam próximos a um no Prata, de placa de Vespasiano. Quando nós procedemos à abordagem, um dos abordados ficou muito nervoso. Nisso, nós chamamos os viaturas em apoio e em parlamentação com o que estava mais calmo, esse nos relatou que o indivíduo de nome Kennedy havia passado dois celulares iPhone 5 para ele, que eram os modelos dos celulares que haviam sido roubados à vítima. Depois que os celulares foram apreendidos com um dos suspeitos, os militares fizeram buscas no uno em que a dupla estava. Nele foi localizada uma nota fiscal de um produto em nome de Kennedy, que constava endereço do centro da cidade. Os policiais foram até este endereço e lá encontraram todo o material roubado e três armas de fogo. Duas de calibre restrito e um revólver .38, diversas munições de vários calibres, uma televisão de 50 polegadas, joias, relógios, uma caixa de ferramenta, tudo isso de procedência duvidosa. Ainda de acordo com a PM, Kennedy tem passagens por tráfico e homicídio e estava em prisão domiciliar. Ainda dentro do apartamento, nós encontramos a chave do veículo Fiat Chitoro. O veículo até o momento não foi localizado, mas ainda estamos nas buscas, mas a chave do veículo também foi localizada. Olha aqui, Kennedy Nunes da Silva, de 26 anos, foi autuado por pote legal de ar e já está no presídio de Floramar. O outro rapaz suspeito, o Tiago Melo Pacheco, de 30 anos, foi ouvido e liberado. Tiago era assessor parlamentar do vereador Dr. Bilano, do PMDB em Divinópolis. Hoje à tarde, o parlamentar solicitou à presidência da Câmara a exoneração de Tiago Melo Pacheco do cargo de assessor. Nós entramos, aliás, eu tentei até falar, entrei em contato, tentei não, conversei com funcionários, com assessores do vereador, por telefone, solicitei uma nota com uma explicação, porque da exoneração, da decisão, mas até agora mesmo não tinha chegado. Mas, é claro, foi dado aí o direito, a explicação por parte do vereador da decisão de exonerar o assessor que aparece aí, o ex-assessor agora que aparece nessa reportagem.